Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo pro canal. Bom dia, né gente? Olha só gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? As coisas, né? Que eu comprei aqui, né gente? Eu fui lá, né gente? Mas a minha mãe, né? Como vocês viram o vídeo lá. Aí eu comprei umas coisinhas, né gente? Umas frutas, né? Que tava faltando. Né? Aí... Tá aqui gente, ó. Pera aí gente. Tirar aqui da sacola. Tá aqui gente, ó. Compremos cebola, né? Que tava faltando. Compremos alho, né? Alho. Também compremos, né? Cenoura, que ela gosta muito gente, de cenoura. No arroz. De fazer com arroz, né? Aí tá aqui, ó. Compremos aqui cenoura, né? E também compremos, né? Ó. Esse tomate aqui, né? Ô, tomate não. Pimentão, né gente? Bem grande, ó. Ó. Aí também aqui tem pimenta do reino, né? Ó. Aí tá aqui. Compremos também tomates, né? Ó. Tá aqui também, ó. Tomates, né? Batatinha, né gente? Tá aqui também, né? Ó. Ó. Tá aqui gente, ó. Tá aqui, ó. Batatinha, né? Abóbora, né? Ela gosta também muito de abóbora. Tá aqui, ó. Ela comprou uma banda de abóbora. E, gente, também a carne, né? Ela comprou a carne de gado também, né? Tá aqui, ó. Pedaço bom, né? De carne. 20 reais, gente, de carne. Tá aqui a carne, né? Aí tá aqui gente, que a gente comprou, viu? Aí eu quero agradecer também, gente, uma amiga, né? Muito querida, que ela tá sempre me ajudando, viu? Muito obrigado, viu, amigo? Eu agradeço de coração. Tá certo? Que Deus abençoe a senhora grandemente, tá bom? E muito obrigado. Gratidão, gratidão, né? E é isso, tá certo, gente? Um abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tá bom? Tchau. Tchau.